Música Nas redes sociais, a turma da Mônica fez uma homenagem a Chadwick Boseman Ator norte-americano que interpretou o herói Pantera Negra nos cinemas Boseman morreu na última sexta-feira, 28, depois de lutar contra um câncer de colon Mônica, Magali, Cebolinha, Cascão, Milena e Jeremias surgiram cruzando os braços Em referência a Wakanda, nação fictícia africana do rei Chala ou Pantera Negra A postagem que anunciou a morte de Chadwick Boseman no Twitter Foi a mensagem mais curtida na história da rede social Com mais de 7 milhões de curtidas A rede social afirmou que é um tributo digno de um rei A carreira de Boseman foi marcada por personagens importantes da cultura negra americana Em 2014, ele viveu o cantor James Brown em Jet on Up A história de James Brown e, em 2016, fez o juiz Turbot Marshall Primeiro membro negro da Suprema Corte Americana em Marshall Igualdade e Justiça, segundo a família, ele fez vários filmes durante o tratamento De Marshall, Alda Cinco Blutes Ma Raines Black Bottom, de August Wilson e vários outros Todos foram filmados durante e entre inúmeras cirurgias e quimioterapia Foi uma honra de sua carreira dar a vida ao rei Chala no Pantera Negra A história de Jesus